Oi, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença aqui no meu canal do YouTube, tá? Aliás, você ainda não se inscreveu no meu canal? Por quê? Tá esperando o quê? Clique em inscrever-se aqui embaixo, né? É muito importante que você também deixe aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e quer continuar recebendo mais, beleza? Então clica aí em gostei embaixo e vamos bater os 3 mil likes nesse vídeo, combinado? É isso aí, vamos então às previsões para junho. Bom, junho é mês de gêmeos, né? Que esparrama um astral assim de muita comunicação, de muita adaptação, excelente para quem trabalha com vendas, para quem tem contatos com muitas pessoas. Esta é uma das pegadas mais importantes do signo de gêmeos. Agora, cuidado, hein? Com a falta de disciplina, com o nervosismo e também com aquela sua mania de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Agora então, conferindo o horóscopo do seu signo. Capricórnio Amor Ô Capricórnio, uma pessoa romântica pode cair de amores por você. E a partir do dia 13, seu charme e sensualidade vão despertar desejos, mas tudo indica que a paixão só vai se estabelecer mesmo se o envolvimento atender outras expectativas, além da química na cama, tá? Se você tem um amor para chamar de seu, ótimo, né? Os astros prometem mais ternura, mais descontração e mais afeto também na relação. E entre os dias 12 e 28, pode surpreender a pessoa amada com atitudes mais românticas e atenciosas. Família e amigos Olha aí, Capricórnio, o período favorável para cuidar de interesses de grana com os parentes, perfeito? Reforma ou arrumações podem ser viabilizadas em casa. Já nas amizades, pode descobrir novas afinidades com os colegas. Trabalho e dinheiro Você vai contar, Capricórnio, com seu profissionalismo, que não é pequeno, né? Terá mais agilidade e um afiado senso de oportunidade. Esses dons, aliados à sua energia, podem trazer melhorias, podem trazer ótimas situações para o seu desenvolvimento. Tende a ampliar os seus ganhos, inclusive com algo que pode fazer na sua própria casa. Só convém fechar a carteira no fim do mês, tá certo? E se você vive de bicos, o período é oportuno para participar de entrevista de emprego. Tá legal? Gostou? Então, não se esqueça da sua amiga, do seu amigo de Capricórnio, do WhatsApp, né? E manda para ele, compartilha, tá? Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte para você em junho. Saúde e sorte para você em junho.